Eles estão até cantando antes, os trentistas estão desesperados e os donos não veem mais saída para tantos roubos, né? Pode, eu quero, ô Major Jumar, o senhor tem uma experiência enorme do Gat, você que é um policial dos mais bem treinados na nossa União de Gerais, quero que você acompanhe conosco essa reportagem especial agora pra ver como é que eles estão desafiando e até rindo dos juízes. Até funk eles já inventaram, pode rodar pra mim a matéria. A letra do funk fala sobre o planejamento de um assalto a um posto de combustíveis. É, na noite anterior já tava tudo programado, o mano maquiou e nada pode usar errado. E o estabelecimento parece mais um caixa rápido para os bandidos. Eu tô na vida louca, tô firme nessa missão, pega as peças e a boca, vamos buscar esse milhão, você é o piloto. De fuga especialista, é só chegar no posto que eu rendo no prendista. Do outro lado estão os funcionários inseguros e com medo do próximo assalto. É porque eu tô precisando mesmo de trabalhar, por isso que eu tô continuando aqui, mas a minha vida tá correndo em risco aqui, né? Porque enquanto tá levando dinheiro, tá bom, se eu chegar aqui e tirar minha vida. E os donos de postos se veem sem saída. É uma pergunta que eu faço pro governo e pro comando da Polícia Militar. O que que eles querem que eu faça? Que eu continue funcionando, gerando emprego, pagando imposto, ou se eles querem que eu feche o posto? Eu vou ficar na mão deles, o que eles decidiram eu faço. A violência dos assaltos choca. Neste posto na BR-040, na zona da Mata Mineira, O frentista foi baleado nas costas pelo bandido porque só tinha 130 reais no caixa. Já no sul de Minas, as câmeras de segurança flagraram os funcionários sendo rendidos por dois homens. Um deles está de capacete e armado. O outro usa uma touca e obriga o frentista a entregar todo o dinheiro do caixa. Os suspeitos gesticulam muito e parecem nervosos. Uma das vítimas é agredida, leva um chute. A outra ergue as mãos e pede para os bandidos pararem o assalto, mas é ignorada. Por outro ângulo, dá pra ver que o assaltante chuta a cabeça do frentista e ele fica desacordado. Você é o piloto de fuga especialista. É só chegar no posto que eu rendo no frentista. Em Belo Horizonte, no bairro Dona Clara, o ladrão chega com a arma em punho e caminha tranquilamente até o frentista. Pega o funcionário pela camisa e o ameaça covardemente com o revólver apontado pra cabeça. O frentista abre os braços, pede calma e mostra que não tem dinheiro com ele. O assaltante vai em direção ao outro funcionário e consegue roubar tudo o que tem. Ele foi agredido e ficou com o olho roxo. No mesmo posto, um bandido com camisa de time de futebol e arma na mão corre até os frentistas e os ameaça até conseguir o dinheiro. Detalhe, tem um posto de apoio da polícia militar no mesmo local, mas isso não inibe os assaltantes. E se o posto não tem câmeras de segurança, fica ainda mais fácil cometer os assaltos. Este posto no bairro Carlos Prates, na capital, foi roubado no início da manhã. E antes de cometer o crime, veja o que o bandido perguntou ao frentista. Chegou perguntando, tem cama? Tem cama. Mas ele já enquadrou o vigia, né? Levou o celular dele, levou o celular do outro colega nosso. Eu tô na vida louca, tô ferindo essa missão. Pega as peças e a boca, vão buscar esse milhão. Os ladrões trancaram os três frentistas e o vigia no banheiro. Foram ao escritório, renderam o gerente e reviraram tudo. Levaram o dinheiro, sobraram apenas as moedas. A polícia faz o trabalho dela, mas aleatório, né? Não tem a presença marcante, né? Existem os assaltos, são feitos os boletins de ocorrência e fica por isso mesmo. Tem assaltos, levam meia hora pra chegar. E o marginal, por conta disso aí, o negócio dele é assaltar e ficar fiscalizando. A hora que não tem ninguém, a hora que tá mais fácil assaltar. Tava tudo programado, o mano maquiou e nada pode dar errado. Deixava-meia, até isso é papo de futuro. Ser que só que não tem, mas eu não posso andar duro. Eu tô na vida louca, tô ferindo essa missão. Pega as peças e a boca, vão buscar esse milhão. Olha, vocês observaram como que eles colocam a arma na...